Olá pessoal, hoje eu vou abrir essas duas caixas de maquiagens e 10 sacolas. Aqui é embalagens, produtos da Marinho Fernando e maquiagens da AGEA Brasil. Então vou começar com essa caixa menor. Nessa caixa aqui é somente algodão da Ruby Rose, é o algodão em disco para remover a maquiagem. Agora eu vou continuar com as sacolas. Vou passar que ela foi vazando aqui. Aqui é só fitas para laço, que a Andréia acha lindo isso aqui, a Andréia adora. Né, Délia? Dói. Olha, esse aqui é um suporte para durex e aqui é acetona. Então são três pacotes de acetona. Algodão em bola, durex. Mais um suporte, destacando a cabeça do Mata, esse trem aqui, viu? Acho que não foi esse negócio aqui, esse suporte de durex. Aqui tem alguns pincel para barbear, para montar kit masculino. São vários pincéis. E aqui eu tenho a lixa amarela e a preta, que é para unha em gel, que é aquela lixa mais largona. Então aqui são esses produtos. Aqui é saco. Esse saco aqui é com um coração na ponta. Eu vou falar medida porque o pessoal sempre pergunta. Esse é 60 por 89. Aqui é o saco que a Andréia pede. E aqui, seda azul claro, da Andréia também. Aqui são sacos. Aqui é só os transparentes. Deixa eu ver a medida desse daqui. 44 por 59. E aqui eu trouxe algumas sacolas, ó, coloridas. Amarela, vermelha, azul, prata. E depois tem essa azul maior. Vermelha. E roxa. A Andréia riu, a Andréia lembra da tia, né? E essa grandona aqui, dourada, que eu achei muito bonita. Esse daqui é para montar, para presente, para produtos mais caros. Esse daqui deve ser um joguinho do Lázaro. Olha que bonitinho. Esse é um unicórnio, para beber, para montar kit. E aqui, um ursinho. É o que? É uma ananinha? Ah, ananinha. Ananinha. O que é isso daqui? Vente cores. Massa de EVA. Que é massa de EVA. Essas duas sacolas aqui, é o mesmo produto, ó. Aqui é só algodão. Algodão embola nas duas. Aqui é mais naninha, e mais algodão. Naninha também, de anifórnio. O que é isso? Dinossauro com milão. De peças. Ah, esse aqui é da ideia, o cachepô. É tudo igual. Então, são várias, com esse mesmo desenho, preto. Tá na moda agora o preto, né? E aqui, é falha. A Béia também. Aqui é logo. Umas argolas, com a etalopsita. Aqui é aquele massageador de rosto. Nossa, essa tá pesada também. Vamos começar. Agora aqui é mastrodoto, ó. Vou abrir aqui, ó. Vou tirar lá. Ó, tem esse pincel aqui, que tá muito bonito, ó. Duas cores, pra blush. Esse daqui é um pente, pra barba. Ele penteia e modela a barba. Tá na moda de barba agora, né? Aqui é touca de banho, coloridas. Aqui são kits de pincel de maquiagem, com o necessaire. Bem brilhoso. Aqui esponjinha, que é estilo blush. É diferenciado. Aqui é essas esponjinhas redonda e quadrada. Ele vem dois, quatro, seis, oito. São nove esponjas aqui dentro da caixinha. Esse daqui é a esponja polvo. Aqui é estoja de maquiagem. Esse daqui é o Forever. As paletas de sombra. E esse daqui é Youself. Esse daqui é o lançamento, que é uma... Serum Detox vegano. Cílios postiço. E lixa também, pra unha em gel. Esse daqui é o lançamento da Ruby Rose. É argila rosa, máscara capilar. Aqui tem mais um, ó. Deixa eu pegar, meu Deus, aqui. Aqui é o condicionador do mesmo produto, de argila rosa. E aqui o shampoo de argila rosa. Aqui é cola pra unhas. Tinha o vidrinho pequeno. Esse daqui é o vidrinho maior. E aqui tem várias máscaras, ó. Lançamento da mate verde. De morango. Vitamina C. De coco. Esse não é lançamento. Esse já teve. Rosa mosqueta. Rosa mesquita, né, Délia? É, mesquita. É igual a essas aqui. Vou tirar essas máscaras. Acho que elas são todas iguais. Não, é. Essa aqui é diferente. Essa daqui é outra. De vitamina C. Com ácido hialurônico. Isso é diferente. É um formato aqui. Pode tirar. Aqui é mais uma paleta. De chocoa. Que é mais no tom marrom. Esse daqui. Paleta hipnotic. Que são tudo lançamento da Ruby Rose. Essas paletas aqui. Aqui é um negócio de tirar a espinha. Desse lado tem uma agulha. E desse lado espreme. Você fura e vai sair a espinha inteira. E aqui tem essa paleta aqui também. Das cores do verão. São bem coloridas. E agora vamos para a caixa. Deixa eu precisar de uma caixa. Tem uma sacola vazia? Tem. Então vamos jogar dentro. Gente, aqui em cima só tem essas esponjinhas de limpeza. Vou tirar todas as esponjas de cima. E aqui tem lançamentos também. Lançamento que lançou, né, Déia? É. Foi lançado. É o que, Déia? Lançamento que foi lançado. Vai confundir o Gabriel falando. Gente, eu vou tirar tudo. São mais ou menos umas 50 peças disso daqui. Dá para poder ficar mais fácil para mostrar os seus frutos. Lápis branco. Esse daqui é da Tambo. O pessoal está procurando bastante. É máscara de carvão ativado. Aqui é um gloss da Maria Pink. É um gloss de cereja. Gloss não, é brilho rolete, né? Sim. Sim. Mais paletas, colorida. Aqui é o lip tint. Vou tentar abrir aqui. Ó, eles é tipo aquele esmalte. Então, está tendo uma boa procura. Esse lip tint. Ó, é do mesmo. É igual também. Aqui, gloss, é brilho rolete, né? Com brilho sereia. Aqui, mais uma paleta de sombra com cores. Isso daqui é uma vibe máscara da Jasmine. Lançamento também. Olha, Gabriel, deixa eu ver mais uma de casa. São coloridas? Elas? Cortador de unha, grande. Aqui tem um lançamento também de esponjinhas. São cinco esponjas médias. E esse daqui é um lançamento da Jasmine, ó. É um lip all. Agora, ela é tipo o brilho. Hidratante labial. Hidratante labial. Esse daqui é de laranja. Aí tem esse daqui, vitamina E. E os outros fragrâncias que estão no fundo. São seis fragrâncias que tem. Aí, esse daqui é um balm de unicórnio. Bonitinho. Ó, brilho rolete de unicórnio também. Várias cores, infantil. Du, de sobrancelha, da Lisance. Aqui é lenço demaquilante da Vivai. Cílios postiço. Cílios postiço. Eu achei muito bonita essa paleta. Ela tá bem... A embalagem tá bacana. Eu trouxe essas paletas também de sombra. Essa daqui... Eu acho que é de uma cor mais... Forte, mais chamatinha. É a cor urbana. E essas daqui... Um tom mais avermelhado. Essas paletas também. Adesivos para unha. E aí, aqui eu tenho... Esse daqui é o... Lipiol, de rosa mosqueta. Esse de hortelã. Esse de coco. E esse daqui é o de morango. E é bem cheiroso, viu, né? Cheira muito. De morango exala o cheiro. E aqui, mais essa paleta de sombra. Então, é isso daí, gente. Terminou as nossas compras. Beleza? Então, beijo pra vocês. E até o próximo. Tchau.